Se você é aposentado ou faz parte da classe média, prepare-se para o susto. Pode sobrar para você a conta do Renda Cidadã, o Bolsa Família turbinado do governo Bolsonaro. De onde tirar o dinheiro para bancar o aumento no Bolsa Família, que vai passar a se chamar Renda Cidadã, é a pergunta do momento no Ministério da Fazenda e no Palácio do Planalto. A princípio, o governo chegou a pensar em cortar nos supersalários do funcionalismo público federal, mas esta hipótese já foi afastada. Por lei, os servidores não poderiam ganhar mais do que R$ 39.300. Mas, graças a gratificações, bônus e outros artifícios, que incluem até o chamado auxílio paletó para juízes, alguns chegam a receber mais de R$ 500 mil num único mês. Acontece que o governo teme enfrentar as associações do funcionalismo, que têm grande poder de mobilização. Agora, duas propostas estão em estudo no Ministério da Fazenda. Reduzir o salário dos aposentados do setor privado, suspendendo a correção anual pelo INPC. E outra possibilidade é acabar com a dedução das despesas com médicos, dentistas e educação. Recurso que beneficia principalmente a classe média.